E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje um tema muito interessante, pouco conhecido, importante vocês saberem disso. Nós vamos falar sobre a lactoferrina. Lactoferrina é extremamente importante para o sistema imune. Vocês vão entender a ação dele e vão gostar muito. Acompanhe o vídeo. Então, pessoal, aproveitando que vocês estão aí, não deixem de se inscrever no nosso canal. Se vocês gostaram do vídeo, como sempre eu peço para vocês, não deixem de dar um joinha, tá bom? E compartilhar o vídeo se vocês gostarem, tá bom? Então, pessoal, a lactoferrina, né, ela tá presente, é uma glicoproteína presente no colostro. Colostro, o que que é? Colostro é aquele primeiro leite que sai da mama da mãe, tá? Então, quando a gente é pequenininho, acabou de nascer, a gente vai sugar a mama da nossa mãe, tá? Vai sair um pouquinho, aquele leite bem concentrado, tá? Aquilo lá é o colostro. E o colostro, ele tem sete vezes mais lactoferrina do que o leite normal. Por quê? Porque quando a criança acaba de nascer, é muito importante a criança fortalecer o seu sistema imune para se preparar para esse mundo, tá certo? Então, pensando nisso, tá? Hoje, existe suplementação com lactoferrina. E eu vou explicar para vocês por que que é importante isso. Porque ele tem uma ação, você imagina, você suplementa com lactoferrina e você aumenta a quantidade, a ação dos seus macrófagos, monossos, você melhora o seu sistema imune inato. O sistema imune inato é a infantaria, é o primeiro, a linha de frente do exército que vai para a guerra, sabe? Então, assim, você fortalece, aumenta a força, o potencial do seu exército de defesa imunológico. Tem uma ação importante antiviral, a lactoferrina. Inclusive, tem trabalhos de dois ou três anos atrás falando sobre a importância da lactoferrina contra o vírus chikungunya e o zika vírus, tá? É uma ação importante porque ele faz com que a célula libere interferon, tá? Matando o vírus. E também a lactoferrina implanta na glicoproteína, na membrana celular da célula, impedindo a entrada do vírus dentro da célula. Tem uma ação importante também antibacteriana. Tem trabalhos mostrando uma ação dela no combate do helicobacter pylori. Isso é muito importante. Eu já falei, já fiz vídeo sobre helicobacter pylori. Não falei sobre a lactoferrina, mas é algo a mais aí que a gente pode acrescentar pra combater o helicobacter pylori, que é uma bactéria que 50% da nossa população tem e vive no nosso estômago e ocasiona úlceras, pode ocasionar úlceras, câncer gástrico. Então, é muito importante a gente ter um algo a mais aí. A lactoferrina também é importante pra isso. Tem trabalhos mostrando uma ação dela na acne vulgar, de leve a moderada, que são as espinhas no rosto, devido à ação anti-inflamatória muito importante que ela tem. Ela diminui muito o NF-k beta, que é um poderoso que inflama, que faz gerar a inflamação. Então, como ela diminui a NF-k beta, diminui a quantidade de interleucinas que vai causar essa inflamação. Citocinas inflamatórias, sabe? TNF, fator de necrose tumoral. Então, assim, ela compensa a inflamação. Isso é muito importante, tá? Inclusive, ela também está sendo usada pra olho seco, pessoas que têm olho seco, porque a lactoferrina, além dela estar presente no leite, ela está presente em várias secreções no nosso corpo. Mucosa nossa, tem na mucosa nasal, mucosa intestinal, respiratória, na lágrima, tem lactoferrina. Então, o olho seco, tá? Eles, quando você coloca, suplementa com lactoferrina, acredita-se que você aumenta a lactoferrina da lágrima e melhora o olho seco da pessoa que tem essa queixa. Está sendo usada também no pós-operatório de cirurgia de catarata, tá? Também é usado com melhora do pós-operatório, tá? Devido a essa ação anti-inflamatória que ele tem, importante. Ele é um poderoso antioxidante também, um antiparasitário, um antifúngico. Então, assim, é um... é um plus, né? Quando eu lembrei da lactoferrina, eu achei importante a gente comentar, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, eu acredito que isso pode nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imune. É um algo a mais, tá? Pra gente se precaver, tá bom? A dose recomendada de lactoferrina é 300mg por dia, tá bom? Assim, tem dois tipos de lactoferrina. Tem a lactoferrina bovina e tem a lactoferrina recombinante humana que vem do aspergilos. Essa é bem parecida com o que o nosso corpo produz, tá? Então, é melhor você usar essa última que eu falei pra vocês. 300mg o horário que vocês quiserem, tá? É bem interessante, depois vocês podem ler a respeito disso, procurem na internet, se informem e vocês vão ver que é muito interessante a ação de lactoferrina na nossa saúde, tá bom? É isso que eu tinha pra falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo rápido, mas eu acho que é pra passar a mensagem pra vocês realmente mais importante, tá bom? Grande abraço pra vocês, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!